Se você não tiver certeza, nunca chame uma estrangeira de baby. Hoje você vai ficar sabendo porquê aqui no Inglês Direto. É normal que nós, brasileiros, desde pequenos, aprendemos a palavra baby em inglês. O baby pode estar se referindo a uma criança, que é a palavra baby, o bebê. Ou também é uma maneira que as pessoas têm de falar carinhosamente sobre uma mulher. Pode ser, ah, minha baby, my baby. Só que isso pode ter um problema também se você não souber direito quando você deve usar baby. E eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu morava na cidade de Johannesburg, na África do Sul. E uma vizinha que eu tinha era uma indiana muito bonita. Só que, sem ser na cultura latina, e principalmente brasileiros, a gente não tem essa... Você não pega nas pessoas, não beija, abraça. Isso é uma coisa muito... O latino e o brasileiro, eles são muito de ficar pegando a pessoa e abraçando. Eu nunca gostei de fazer isso com ninguém, nem com quem eu conheço. E muito pior com quem eu não conheço. Mas eu conheci essa indiana e eu conversava com ela frequentemente. Quase todos os dias eu conversava com essa minha vizinha. E assim a gente conversava muito mesmo. E um belo dia, eu conversando com ela, tinha um assunto que a gente estava conversando, e eu, inadvertidamente, a chamei de baby. Porque eu acreditava que era uma maneira carinhosa que eu estava falando com ela. Só que aí foi um problema muito sério que eu tive. Porque quando eu chamei a mulher de baby, ela do nada, ela surtou e transformou-se em outra pessoa. E aí ficou uma coisa louca. Never more your life, call me your baby, cause I'm not your baby. Oh, tá. Desculpa, então. E então eu pedi desculpa pra ela. I'm so sorry. Eu havia falado algo terrível, parecia um palavrão. E eu acreditava que não, mas pelo jeito que ela se expressou. E ela falou comigo, eu tinha falado algo muito ruim, muito errado. Então eu pedi desculpas pra ela e... Em seguida eu procurei um amigo meu, um sul-africano, e perguntei pra ele o que que poderia ter de errado em eu chamar uma mulher de baby. E ele me explicou que você só pode chamar uma mulher de baby na seguinte situação. Se você tiver uma filha, você pode chamar ela de baby, não tem problema nenhum, você é o pai. Ou se for sua irmã, tem problemas, pode chamar de baby. Se for sua namorada ou for sua esposa, você também pode chamar de baby, que não tem problema algum. Só que se não for nessas situações e você chamar a mulher de baby em inglês, você tá chamando ela de vadia. E aí vai ficar muito ruim. E aí eu entendi porque que a minha neighbor tinha ficado tão... transtornada quando eu a chamei de baby. Se você olhar algumas músicas de cantores americanos, de rappers americanos, tipo Fifth Cent ou algum outro assim, você vai perceber que eles têm muito essa história de chamar a mulher de baby. Presta atenção na música, na letra da música, que você vai ver o sentido que ele tá chamando essa mulher de baby. Ou é a namoradinha dele, ou é a... como se diz aqui, a peguete dele. E assim, é bem nesse sentido mesmo. Mas aí fica essa dica, pessoal, quando você for chamar uma mulher de baby, e tome muito cuidado pra você não tá cometendo, falando algo que vai ser muito desagradável. Eu aprendi da pior maneira possível e não vou esquecer nunca mais. Então eu espero que você preste atenção nessa dica também. E tome muito cuidado ao chamar a mulher de baby, tá bom? Esse foi o inglês direto de hoje. Antes de terminar, eu gostaria que você inscrevesse em nosso canal e assistisse os nossos vídeos e desse um like, tá bom? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri